Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou fazer aqui em casa a noite do pastel, vou fazer com massa pronta mesmo, vou mostrar pra vocês. Já tem alguns vídeos aqui, acho que dois ou três vídeos aqui no canal, onde eu faço a noite do pastel, mas eu faço com massa caseira mesmo, massas fáceis de fazer. Mas hoje eu quero ser mais prática, sabe? Vou fazer mesmo só o recheio e a massa eu já comprei pronta. Então eu espero que vocês gostem, espero que inspire você a fazer também na quarentena, né? Porque às vezes a gente fica tanto tempo em casa que acaba sem opção. E é isso, vamos lá! Eu vou começar aqui cozinhando um peito de frango, que eu vou fazer recheio de frango e de carne. Aí aqui eu coloquei tempero baiano, chimichurri, colorau e vou colocar uma folhinha de louro pra ele já cozinhar com temperinho também. E aí eu vou deixar aqui uns 25, 30 minutos pra cozinhar bem e ficar bem facinho de desfiar. Daqui a pouquinho eu já vou desligar o frango e enquanto dá o tempo ali dele, eu vou picar aqui os temperos pra temperar o frango e a carne. Vou usar tomate, pimentão, alho, coentro, cebolinha e cebola. Então eu vou fazer um peito de frango e cebola. Já desliguei o frango, aí aqui na panela eu coloquei cebola e alho. Vou refogar pra colocar a carne. A cebola deu uma murchadinha aqui e eu já vou colocar a carne pra refogar junto. Coloquei aqui sal, tempero baiano e chimichurri pra já ir temperando e refogando junto aqui com a carne. E aí eu já vou aproveitando e soltando a carne. Ó gente, a carne moída já ficou pronta. Assim que a cebola e o alho refogou eu coloquei a carne, depois eu coloquei pimentão, tomate e deixei refogar bem. Ó, tá bem sequinha e aí eu coloquei com a entrecebolinha pra finalizar e já tá pronto. Aí agora a gente tem que deixar esfriar bem pra colocar na massa do pastel. Agora vamos aqui pro frango. Ó, tá terminando de sair a pressão. Aí a gente vai desfiar e temperar ele também. Ó, tirei a água do frango, reservei. Ele tá bem cozido, ó. Então vai ser facinho de desfiar. Vou tirar essa folha de louro aqui. E aqui são alho, dois dentes de alho que eu coloquei pra cozinhar junto, já pegar tempero. E aí eu vou balançar aqui bem a panela, sacude bem pra desfiar. Aqui está o frango desfiado. Eu vou temperar ele, mas eu não vou usar ele inteiro não. Tem bastante, eu vou usar só um pouco. Aqui na panela de pressão, ó, eu já coloquei a cebola e o alho pra refogar. E vou colocar o frango. Ó, gente, já temperei o frango, já tá bem refogadinho. Eu refoguei do mesmo jeito da carne. Refoguei primeiro a cebola, o alho, eu coloquei o frango, os outros temperos. E prontinho, tá? Refogadinho, tá uma delícia. Recheio os prontos. A massa que eu vou usar é essa aqui, ó, da massa leve. É bem facinho, só rechear. E aqui na panela eu já coloquei o óleo pra ir esquentando. Essas massas prontas não tem segredo, né? Ó, ela vem com um plastiquinho. Aí é só você pegar o recheio. Colocar. Fechar. Aí eu gosto de dar uma apertadinha assim, ó. E aí eu venho com o garfo. Selando. Aí eu só tiro o pacotinho na hora de fritar. E aí eu vou colocar a liga. Agora eu vou colocar a liga. E aí eu vou colocar a liga. Já comecei a fritar E aí eu frito de 3 em 3 Porque a panela dá e o óleo tá quentinho Ó, já fritei alguns aqui Tô colocando no papel toalha Pra escorrer o óleo Pronto, gente, terminei Aí eu fiz um suco ali natural de maracujá Pra gente, pra poder acompanhar E olha só como ficou Aí esses aqui são de carne E esses aqui de frango E agora a gente vai comer Tá bem simples e é isso Oi gente, vou dar continuidade No vlog Depois dos pastéis eu não fiz mais nada Então hoje é dia de rotina Já começou a semana E aí eu vou dar uma geral aqui no meu banheiro Vou dar uma limpadinha Fazer uma manutenção O dia já faz a faxina assim De lavar as paredes todas Usar produtos mais pesados assim na limpeza E aí eu vou mantendo na semana Tô gostando de manter assim na semana Porque aí a gente fica com o banheiro limpinho Até a próxima lavagem, né Mas hoje eu quero dar uma lavadinha nas paredes Com vinagre de álcool Tem algumas manchinhas aí Eu quero limpar bem, tirar E vou fazer devagarinho Não vou me esforçar nem nada Vou deixar tudo aberto aqui Pra não ficar cheiro de produto, né E eu vou usar só o vinagre de álcool mesmo E detergente de coco É isso que eu vou usar aqui pra lavar No vaso sanitário e na Cuba Eu gosto de usar um sapólio que tem cloro Então é o único cloro que eu vou usar É esse do produtinho mesmo Que não é nem tão forte também Eu acho que vocês conseguem ver daí Ó, tá vendo? Tem umas manchinhas de... É... Como que fala? Mofo, tá vendo? E é só em algumas partes Outros não tem E isso aqui é porque eu já borrifei Um pouquinho de vinagre de álcool aí Pra poder ajudar a tirar melhor Ó, aqui dá pra ver melhor Tá vendo? Tem algumas partes do rejunte Que estão assim Aí eu peguei um pouco desse Vinagre aqui de álcool Coloquei no borrifador E já borrifei Nessas partes Pra ficar de molho um pouquinho Aqui também, ó Nesse rejunte cinza O DJ lavou com sabão em pó E aí acabou que manchou Tá vendo? Aí eu já passei o vinagre aqui por todo ele Ó, tá vendo que até escorreu o sabão, ó E vou passar com sabão de coco Com detergente de coco Pra ver se ele em pó escorreu ali também Então é só essa limpezinha mesmo Que eu vou fazer aqui Pra tirar algumas manchinhas E o meu look de limpeza, gente Fechado mais ou menos Porque se eu fechar, ó Vou apertar a minha bebê Eu gosto, gente De deixar os produtos de limpeza Que eu uso assim pro dia a dia À mão Então coloco aqui nessa cestinha Organizadora Que fica dentro do meu armário Também organiza E fica tudo à mão A hora que eu quero É só pegar essa cestinha aqui E esses são basicamente Os produtinhos que eu uso Pra limpeza do dia a dia Aqui fica o vinagre de álcool Esse aqui fica água sanitária Aí o sapólio que eu falei pra vocês É o que ele tem cloro Que eu vou usar pra lavar aqui A cuba e o vaso sanitário Fica esse detergente aqui Que é da limpeza Fica desinfetante concentrado Lustra móveis Que eu também gosto de usar aqui, ó Nas bancadas Lisonforme Uma buchinha E as luvas Então fica aqui tudo à mão Esses potes grandes assim Fica lá no armário Aí eu pego e reponho Nos borrifadores E assim fica mais fácil De pegar os produtos Que eu gosto de usar pra limpeza Eu tiro tudo aqui da bancada Tiro o papel higiênico O lixinho E aí eu vou começar a limpar aqui Vou fazer a gente com calma Sem pressa O básico mesmo Sem me esforçar tanto Aqui na cuba Eu já coloquei o sapólio Aí eu coloco assim também Na torneira Porque dá um brilho, gente Fica bem limpinho Isso aqui, gente, ó É que arranhou Aí o DJ colocou Água sanitária Meio que corroeu, tá vendo? Mas a gente vai trocar Pra ficar bem bonitinho a cuba Aí eu vou ensaboando tudo aqui Vou passando a buchinha em tudo Aí aqui, ó Eu deixo de molho E vou lavando as outras coisas Tu efeito, ó Ó, gente, depois que tá tudo limpinho assim, ó, eu gosto de pegar duas folhinhas de papel toalha E passar assim, ó, pra dar brilho, terminar de secar e aí ficar bem limpinho, bem brilhando Passo tudo assim, ó, na curva também E aí fica bem limpinho, ó, brilhando aqui no espelho também, eu gosto de passar o papel toalha, tirar qualquer manchinha E pronto, fica bem limpinho As paredes eu não seco, eu deixo a natureza fazer o papel dela secar, fica bem brilhando, bem limpinha Pra dar um cheirinho aqui no chão, eu vou passar esse desinfetante aqui concentrado Ele é da Sampa Clean, eu recebi tem um tempo e ele é muito bom Uma tampinha de sorvido na água dá um cheiro maravilhoso Mas eu vou pegar só um pouquinho e vou pingar aqui no chão e passar o pano Tá um pouco molhado, ó, mas eu já tirei bem com o rodo Aí agora eu passo um paninho seco pra deixar bem sequinho e limpinho Aí aqui dentro do vaso sanitário eu peguei algumas gotinhas E sério, tá muito cheiroso o banheiro Ó, o chão aqui do banheiro já secou Aí eu vou começar a colocar as coisas no lugar Vou passar aqui pelo lixinho do banheiro Co Ans appropriado O chão aqui do banheiro já secou E aí O chão aqui do banheiro E aí 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 Prontinho, banheiro ok, todo limpinho A casa tá super cheirosa Agora eu vou esquentar aqui meu almoço pra almoçar Eu tenho almoço pronto É tão bom quando a gente tem almoço pronto Porque adianta as coisas, né? Que nem eu fiquei praticamente a manhã inteira no banheiro Porque eu fiz bem com calma, bem devagarzinho E eu sei que tem muitas mamães grávidas que me acompanham E cada fase da gestação a gente vai pensando mais pra frente Tipo, como que vai ser quando o bebê estiver já comendo, enfim Por falar em praticidade, que eu já tenho comida pronta Eu quero manter uma rotina assim Quando a minha bebê for comer Porque eu quero economizar tempo, dinheiro Aí eu quero aproveitar e indicar um curso pra vocês de papinhas pra bebê É um curso assim bem completo com 50 papinhas Onde vai ensinar você a fazer papinhas caseiras Pra economizar tempo, dinheiro E fugir daquelas papinhas industrializadas, né? Eu quero que a Manu aprenda a comer comida de verdade Comida temperada, do jeito que a gente come aqui Eu vou adaptar ela à nossa realidade Quando ela estiver comendo, claro E aí esse curso também vai te ajudar a você a preparar papinhas Tem diversas papinhas, como eu falei, são 50 O legal é que as papinhas é você que vai fazer Você que vai colocar os seus ingredientes O seu toque ali de mãe Então eu acho isso bem legal Eu vou deixar o link aqui embaixo Tem um custo-benefício bem barato Se você tá perdida aí Vai começar a introdução alimentar do seu filho E não sabe o que fazer Como fazer as papinhas Esse curso vai te ajudar Então o link vai estar aqui embaixo E quando essa fase da minha bebê chegar Vou compartilhar tudo com vocês Como que vai ser Esse curso que eu tô indicando aqui pra vocês Ele tem um bônus Que é de suco naturais Onde vai te ajudar na introdução alimentar do seu bebê Vai te ensinar a fazer sucos Esse curso também ensina a forma de congelar as papinhas Então é muito legal, gente Nesse curso ele vai tirar todas as suas dúvidas Sobre papinhas doces, salgadas Posso pôr sal na papinha do bebê Quais os alimentos que tem mais aceitação nos bebês Qual papinha eu posso dar com 6 ou 7 meses do bebê Então esse curso vai sanar todas as suas dúvidas Além de te ensinar as 50 papinhas Mais o bônus do suco, tá bom? O link vai estar aqui embaixo É só você clicar que você vai ser redirecionado pro ebook E lá tem todas as informações Tem depoimentos de pessoas que compraram O curso ele é um custo-benefício bem bom Não é caro, tá bom? Eu acho que vale a pena Caso você tá entrando na introdução alimentar do seu bebê Acho legal pra se informar direitinho Ó, gente, o almoço de hoje Super simples Foi o que sobrou de ontem Farofinha de cenoura Arroz E fígado acebolado E aqui é pimenta biquinho E tem também suco natural de maracujá Gente, eu tô viciada em suco de maracujá e melancia Tem que ter todo dia suco e melancia Inclusive tem ali na geladeira Eu vou tirar pra eu comer mais tarde no lanche da tarde Ai, gente, almocei Estou satisfeita Como eu falei, comida pronta Assim adianta muito nos dias de correria, né? Bom, é isso Agora eu vou lavar aqui a louça do almoço Limpar aqui a mesa Passar uma vassourinha aqui na casa E tá pronto Tudo ok Eu espero que vocês tenham gostado de conferir o vídeo de hoje Deixa teu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal Se tu ainda me acompanha e não é inscrito Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos Mas não se inscreveu Não custa nada Se inscreve aí Tá bom? Um beijo Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Tchau